Olá! Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os aplicativos que a gente usou no celular durante a nossa volta ao mundo e que nos ajudaram bastante. Então, se você está chegando por aqui agora, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu likezinho amigo e vem com a gente em mais um... Pernas pelo Mundo! Em virtude de termos iniciado a nossa viagem de volta ao mundo, pelo caminho de Santiago de Compostela, nós tivemos de levar bagagem mínima possível. Isso implicou em não levar notebook conosco. As pessoas, às vezes, nos perguntavam quais os equipamentos que vocês carregam e utilizam para fazer os vídeos e tudo mais. Gente, somente o celular. Então, assim, todos os aplicativos que a gente utilizou por só ter o celular, eles também existem em sites e podem ser acessados por notebook ou computador. No quesito transporte, a primeira coisa que você quer saber é como se chega em um determinado local. Para a gente resolver esse problema, a gente utiliza o aplicativo chamado Rom2Real, que ele é bem simples de utilizar. Você coloca o local de origem, o local de destino onde você quer ir, e ele te dá todas as opções possíveis que tem registradas. Então, ali, ele vai dizer que você pode ir de barco, você pode ir de trem, de ônibus ou de avião, dando o preço de cada uma e quanto tempo leva. Então, assim, você pode comparar qual que é mais barata, qual que é mais em conta, se você realmente quer ficar bastante tempo num ônibus ou se vale mais a pena pegar um avião. Então, se a opção de transporte for através de avião, você pode utilizar um buscador de voos. Nós utilizamos o Skyscanner, ele dá as diferenças de valores de passagens de várias empresas aéreas disponíveis para o percurso que você está procurando. Detalhe, a gente utilizava para ver o preço mais barato ou mais interessante para a gente, e aí ia diretamente para o site da empresa e comprava de lá. Por quê? Porque na empresa você não paga a taxa de serviço. O próximo aplicativo, ele foi o mais utilizado de todos e acredito que usamos quase todos os dias, que era para a gente não se perder pelo mundo, que foi o Google Maps. O que a gente fazia? A maioria do tempo a gente não tinha internet, a gente só usava Wi-Fi nos hostels e hotéis. Antes de ir para cada local, a gente baixava o mapa offline para poder utilizar ele sem internet. Então, no quesito hospedagem, depois de definir para qual cidade iríamos, a gente fazia um comparativo entre três plataformas. Hostel Road, Airbnb e Booking. No Hostel Road, você encontra hostels. No Airbnb, são casas de pessoas locais que estão oferecendo ou um quarto, ou o apartamento inteiro, a casa inteira, daí depende. E no Booking, geralmente hotéis e pousadas. Então, a gente fazia um comparativo entre valores dos três e via qual que era mais interessante para a gente em cada caso. Com relação ao Airbnb, nós tivemos alguns probleminhas em função da ausência de endereço logo que você faz a busca. Ou seja, você define a cidade que você deseja e algumas vezes ele sugere hospedagens em regiões ao redor. E aí, da primeira vez, nós não percebemos isso, reservamos e somente depois, quando recebemos o endereço, fomos verificar que não era na cidade específica que havíamos buscado. Outro aplicativo interessante que a gente usou para fazer trilhas e não se perder é o Wikiloc. Você paga 5 dólares por ano e tem disponível trilhas pelo mundo todo. Como que ele funciona? Você chega num local, abre o programa, pesquisa as trilhas que tem na região, escolhe, faz o download dessa trilha e começa a fazer. Um ponto interessante é que se você sair do percurso, o celular pode estar no bolso, ele emite um sinal sonoro avisando que você está saindo da trilha. E depois, novamente, um sinal sonoro quando você voltar. Outro ponto interessante é que você pode fazer trilhas, armazenar, enviar para o Wikiloc, para outros aventureiros fazerem a trilha depois. No quesito intercâmbio cultural, existe um site muito interessante chamado Couchsurfing, ou seja, Surf no Sofá. E por que tem esse nome? Porque a proposta principal é convivência, troca cultural. E aí você pode cadastrar nesse site o espaço da sua casa que você está disponibilizando para hospedar pessoas viajantes sem precisar ser um quarto de hóspedes. E isso vai ser gratuito. E para além de hospedagem, essa plataforma se propõe a facilitar encontro de pessoas. Então tem uma parte do aplicativo ou do site que é somente de eventos. Você pode criar um evento ou você pode ir lá e pesquisar se está ocorrendo algum evento, se o pessoal organizou alguma coisa, um encontro. É bem bacana. Em relação ao WorkExchange, que é o intercâmbio de trabalho, nós utilizamos o site do WorkAway. Nesse caso, não tem aplicativo. Como que funciona? A gente fez um cadastro para casal, pagou 47 dólares durante o ano e você tem acesso a todos os projetos que tem no mundo de pessoas que estão precisando de voluntários. Então a gente escolhe a região onde a gente quer, entra em contato com a pessoa, combina a data, se ela está disponível naquele período e faz a comunicação. Se tudo fechar, é só ir trabalhar. No quesito comunicação, nós utilizamos o aplicativo do Google Translator. Faz o download quando está com internet e depois pode utilizar offline. E é possível baixar mais de um idioma ao mesmo tempo. Isso nos salvou em várias situações. O inglês a gente mantinha sempre no celular, porque o nosso inglês é básico, então quando tinha alguma palavra, alguma expressão que a gente não sabia, a gente ia lá e consultava. E quando em outros países, como Vietnã, Albânia e outros muitos, a gente baixava então o idioma local para poder se virar quando chegasse no país. No quesito financeiro, nós utilizamos o aplicativo chamado Minhas Economias. Esse aplicativo te usou bastante. Ele é bem interessante. você anota todos os gastos nele por categoria e pode fazer um relatório no final o que você gastou mais e o que você gastou menos. A gente espera que esse vídeo seja útil para você que gosta de viajar ou que esteja planejando uma viagem. E deixando bem claro que esses foram os aplicativos que nós mais utilizamos na nossa experiência. Mas a gente sabe que existem muitos outros por aí. Exatamente. E se você souber de algum aplicativo que a gente não tenha falado que seja útil para viajantes, deixa aí nos comentários para a gente. E bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau!